Olá, eu sou Eunice Machado de Invenção Arte Santo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos treinar mais um pouquinho as maçãs. Vamos pintar juntos? Isso é muito bom, é muito gostoso. Vou passar para vocês as cores que eu vou usar nessa maçã, que é simples, básica. O amarelo ouro, todas as tintas da Acrilex, o branco, o berinjela, o púrpura e o vermelho. Esse vermelho é o vermelho, é o goiaba queimado, tá ok? Então vamos lá. Eu começo, deixa eu ver se tá dando pra ver certinho, deixa eu ver aqui, tá. Eu começo com o amarelo. O amarelo eu venho aqui em cima, nessa parte. Minha mão vai tá tampando? Não acho que não. Desculpa aí vocês, tá. A gente vai conversando um pouquinho, trabalhando. Eu faço esse meu trabalho sozinha, gosto muito de tá mostrando o que eu faço. De tá conversando com vocês um pouquinho sobre esse trabalho. Eu gosto muito do artesanato de um modo geral. Além do crochê, o tricô, o bordado, também gosto da pintura. A pintura é o, como se diz, o carro-chefe, né? É o que dá aquela renda, que ajuda no orçamento de casa. Tá? Passei uma porção bem generosa do amarelo ouro. Bem generosa mesmo. Aí eu vou no vermelho. Bastante vermelho. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Eu acho que tá tampando. Eu vou dar uma paradinha no vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como que tá. Acho que tá dando. Porque eu gosto que a pessoa vê certinho. Porque se a gente já tá explicando, quem tá vendo tem que ver certinho o que você tá fazendo. Não adianta esconder. Tá vendo? Aqui nesse meio tem um galho, que ele é verde. Então, eu venho vermelho contornando os dois lados. Então, eu uso, estou usando o tecido da Ingomatex. Trabalho, gosto de trabalhar com esse tecido, porque ele é um tecido bem grande. É um tecido, ele é ótimo pra pintura ou pra bordado. E a tinta é da Acrilexx. Estou usando esse... O pincel que eu tô usando é o número 8. Não gosto de pincel muito grande, não. É da Tigre. Aqueles que vêm cortadinhos já. Eu já comprei ele cortado. Eu não corto, não. Aqui tem uma folha, que depois eu vou fazer. Aqui tem outra folha. Como ela tá aí embaixo, eu faço depois. Então, vamos voltar lá no vermelho. Bastante vermelho. Nesse vermelho que eu já passei, eu vou passar um pouco do púrpura, pra dar uma escurecida. Um pouco do púrpura. Vou pegar um pincel um pouco maior, pra vir nessa parte do fundo, que ela é um pouco maior. Vou sempre esfregando bem a tinta, pra que ela adere, fixa bem... Desculpa a palavra. A gente não sabe falar nem português e quer aprender inglês, né? Pra aderir bem no tecido e não correr o risco quando lavar a primeira vez e ela já sair. Porque se você não fixar bem essa tinta no tecido, ela corre o risco, sim, de sair. Apesar dela ser uma tinta pra tecido, ela corre esse risco de ficando opaca, apagando, ficando feia. Como eu já pinto há mais de quarenta anos. Então, a gente vai aprendendo. Nunca tive tempo de fazer nenhum curso. Você fala, ah, vou fazer anos de... Não, tive bastantes explicações, fiz artes plásticas, mas tecido foi muito pouco. Não tinha tempo pra isso. Tá. Passei o vermelho, vivo. Vou lá no púrpura, vou dar uma escurecida. Eu tô trabalhando com o pincel deitado pra que vocês possam ver, mas o certo é o pincel em pé, assim, viu, gente? A gente não trabalha com o pincel deitado, é em pé. E vai ficando mais bonito. Eu venho com o berinjela pra dar aquela escurecida necessária que tem as luzes, a parte clara, mas também tem a parte que a gente escurece. De uma fruta, de uma flor. Então, tem a parte também que a gente escurece ela, tá ok? A minha pintura é básica, é uma pintura simples, porque eu trabalho com material acessível pra todo tipo de pessoa, porque aquela pessoa de um poder aquisitivo menor também gosta de um trabalho bonito. Então, se a gente for trabalhar... Um trabalho mais fino, fica mais... Encarece, se você for demorar muito. Então, eu trabalho com... O meu trabalho, ele é básico. Ó, passei um pouquinho do amarelo. Vou dar mais uma escurecida nesse fundo. Vou dar uma limpadinha no pincel, porque agora eu venho no branco, mas pouca, limpa pouca, porque a mistura de tintas é que deixa o trabalho bem bonito. O branco vai dar vida. O branco tem que aparecer, tem que fazer essa... Não pode ter essa divisória que ainda tá aparecendo aqui. E pouca tinta. Porque quando você usa pouca tinta, você tem a chance de tá retocando esse trabalho. Se você trabalhar com muita tinta, você perde essa mão, fica uma pintura pesada, uma pintura dura. E você perde totalmente a mão do seu trabalho. Aí fica quanto mais você tenta consertar, mais difícil ele vai ficando. Venho com um pouquinho de branco aqui nesse fundinho, pra dar um pouquinho de luz. Bem pouquinho. Eu já tenho pronta aqui essas... Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como eu faço essas aqui, que aqui ainda falta acabamento. Vou voltar com elas já prontas, mostrar pra vocês todos esses acabamentos que eu já fiz. Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Eu não posso prolongar muito no vídeo, porque senão depois fica complicado pra gente estar postando. Volto com mais... O término desses trabalhos. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no meu canal, inscrevam-se, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Na medida do possível, eu posso estar respondendo pra todos, porque o trabalho da gente é corrido. Então, mas mesmo assim, eu agradeço no fundo do meu coração a todos vocês. Um beijo no coração. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.